Jeremias, capítulo 33, verso 6 A promessa de Deus para nós nesse final de semana Vou pensar-lhes as feridas e curá-las E proporcionar-lhes abundância de felicidade e segurança Vou pensar-lhes as feridas e curá-las E proporcionar-lhes abundância de felicidade e segurança Palavra do Senhor Pode aplaudir a palavra Que bom que tanta gente acreditou nessa promessa já antecipadamente E o sinal está aqui, nessa imensa multidão que superlota o rincão Esse foi o primeiro passo Agora precisa de um segundo passo fundamental Para que aquilo que Deus projetou para nós aconteça E o número de gente não se torne um obstáculo Porque é um grande perigo também Muitas vezes O encardido que não quer a sua cura e nem a minha Ele aproveita a fé, o entusiasmo do povo Para atrapalhar Então No meio de uma multidão como essa Ele espalha algumas pessoas Que vão ficar conversando Andando de um lado para o outro Atrapalhando a pessoa que está do lado Querendo entrar em comunhão com Deus Então isso precisa Está muito claro logo do início Para que não se torne um obstáculo Aquilo que Deus quer transformar em graça Então ele vai precisar de cada um de nós Um esforço muito maior Obrigado Um esforço muito maior Obrigado.